E aí pessoal, eu sou a Riedson Freitas, e vocês? Seja bem-vindo ao meu canal! É brincado! Gente, se o vídeo clica aqui em gostei, e se inscreva no canal, tá pra não perder nenhum vídeo no meu canal! Então, amores, vocês estão adorando, né, acompanhar essa minha nova saga, né, do meu novo trampo, do meu novo trabalho de Ubermoto. Então, eu vou levar vocês, né, amores, juntinho comigo nesse terceiro dia de trabalho, né, amores? Eu espero que seja perfeito, como os dias anteriores. Hoje é simplesmente uma terça, hoje é feriado, né, tipo, tá um vazio na rua, gente, os comércios fechados. Porém, né, gente, eu vou ver no que dá, entendeu? Vou ali pra Macaíba, novamente, se chamar a corrida, né, tudo bem se não chamar, eu fico por lá também. Até o celular descarregar, gente, o meu aplicativo tá online, é brincado? Mas, amores, eu comprei hoje, né, um adaptadorzinho de colocar no celular, tipo, igual esse meu, que é uma aranha, brincando. E que ele tem o cabo, entendeu, que liga na bateria pra poder, né, carregar o meu celular. Eu comprei hoje na Shopee, gente, era dezenove e pouco, eu comprei por dezoito reais, né? A promoção de milhões, né, gente, é brincando, porque eu consegui frete grátis, enfim. Aqui, gente, um desses é sessenta, sessenta e cinco reais, né, por isso que eu não comprei e por isso que eu comprei esses simples. E até porque eu nem tinha na minha cabeça entendido que eu ia precisar tanto de carregador, gente. Eu achava que o meu carregador era, meu celular era tão perfeito assim que eu não iria precisar carregar durante o dia. Mas que nada, amores, tipo, principalmente no dia, né, que eu tenho que deixar o brilho no máximo, os dados novos ligados, entendeu? Ou seja, toda hora o celular ligado, então não tem bateria que chegue, né, gente, desse jeito, realmente precisa ser carregado. Hoje, amores, eu queria muito eu ter começado, sei lá, bem cedinho, tipo, seis horas da manhã, né, mas seis horas não tem nem como, né, gente, porque eu tinha que descansar aí pra academia, mas tô indo agora, né, de meio dia em ponto. Né, gente, de novo, meio dia em ponto, mas vai dar tudo certinho, eu quero rodar até seis horas da noite. E é isso aí, amores, vamos lá, né, vale assim, amores. Então é isso aí, né, gente, hoje basicamente vai ser a mesma coisa. Eu vou levar bananinhas, né, pra eu lanchar e uma garrafinha de água. Inclusive, ontem, nem tempo de beber água direito, eu tive, né, gente. Então eu vou levar a garrafinha de novo com água, banana, pra lanchar. Gente, coloquei aqui o salário dentro do capacete, né, porque tá uma ventania, mas com certeza ainda tá uma ventania pra vocês. Enfim, acho que melhorou agora. Gente, eu fui lá pra Macaíba, né, na verdade, quando eu tava no caminho, já chamou uma corrida. De Macaíba aqui pra o Nordestão aqui da Igapó. Aí pronto, do Nordestão de Igapó pra... É, eu peguei já uma corrida dentro do Nordestão, entendeu? Aí eu deixei a mulher lá perto. Aí também já tocou de novo pra pegar outra mulher de lá, entendeu? É por ali. Ali eu acho que é São Gonçalo, né, pra trazer aqui pro Nord Shopping. Gente, eu achei tão incrível essa mulher do Nord Shopping, Porque, tipo, ela já me... Eu já aprendi uma coisa com ela, entendeu? Que, tipo, eu sempre cancelar a corrida logo assim, entendeu? Rapidamente com o passageiro, depois que ele me pagar, né? Porque, tipo, ela desceu, né, fez o Pix pra mim. E eu peguei e falei, obrigado, tá, senhora? E não cancelei a corrida. Aí ela peguei e falou, você pode cancelar a corrida pra mim, por favor? Eu peguei e cancelei, entendeu? É, tipo, já nas próximas eu vou saber, né? Porque, obviamente, tem Uber que não cancela e vai andar horrores, né? E depois faz o passageiro pagar mais. Com certeza foi isso. Eu amei, viu? A lenda é muito esperta, arrasou. Já tem aí a dica pra vocês, tá? Quando pegar um Uber, sempre pede pra... É, antes de vocês descerem, né, e tal, sei lá. E depois de vocês pagarem, peça pra cancelar a corrida de vocês. É isso aí, né, gente? Tô aqui, ó, no Nord Shopping. Da Zona Norte. Esperando, né, que eu já faz uns 5, 10 minutos que eu tô aqui, esperando, velho. Inclusive, tinha um aqui, dois motos Uber aqui, na verdade. Eles já saíram, tem um ali esperando. Gente, meu primeiro papo com motos Uber. Ei, é motos Uber, é? Tá de boas pra tu? Tá de boas pra tu hoje? Tá fraco, né? Ele tá vindo pra perto de mim, pra conversar. Olha só. Né? Já faz uns 10 minutos que eu tô aqui esperando. Porque geralmente, né, é uma corrida atrás da outra. É. É verdade. Então, eu tô perto das praias, eu tô aqui. Ah, gente, infelizmente, hoje eu vi que tá muito mais muito rápido, minha Nossa Senhora. Agora, gente, são, já, deixa eu ver aqui, 4 e 7 da tarde, né? Eu comecei de 11 horas. Gente, agora que eu tô com 47 reais, tipo, né? Pouco, é, considerando os dias anteriores. Mas, tipo, porque hoje é feriado, né? Então, o meu posto tá muito parado. Eu só falei assim, né, eu acho que vai ser 7 viagens até agora. Mas, né, gente, eu tô aqui, eu tô perto do Felipe. Tô aqui em frente, o Tirol Way, o meio do rosto. Vim deixar a menina aí. E, gente, eu perdi a minha aranha de colocar o capacete de passageiro. Eu deixei cair em algum canto. A última vez que eu peguei ela foi quando eu fui pegar um passageiro, né? Aí, foi a última vez que eu vi. Na hora que eu deixei o passageiro, que eu fui procurar, já não tava mais comigo. Tipo, achava que tem que botar na minha bolsa. Talvez eu achei que eu botei na bolsa, mas deixei cair no chão, né, sei lá. Mas, é isso. Infelizmente, eu vou ter que comprar outro, né? Ou seja, um prejuízo do dia. 10 reais de prejuízo. Vou ter que comprar outro. Porque eu tava pesquisando aqui no Google. E, fonte Google, andar com o capacete no cotovelo é plausível de multa. E a gata não quer mais multas, né? Gente, então, eu tava lá no Tirol Way, né? Que tocou uma corrida aqui pra mim. De 10 reais pra eu vir e trazer o menino aqui pra... Acho que é Potengi aqui. É, aqui na... Perto da Avenida Pompéia, sabe? Ali na rua da Cacáscara. Enfim. Aí, gente, 10 reais. Aí, agora eu tô aqui. Tipo, eu tava lá, né? Perto da casa do menino. Fiquei por lá esperando mais de 30 minutos. Nenhuma corrida. Pronto. Agora eu tô aqui nesse localzinho, né? Vim pra cá. Pra ver se chama desse lado. Enfim. Vamos de aguardar, né, gente? Vamos de aguardar. Mas, tipo, já são 5h13 da tarde. Meu celular está em 37%. Então, sei lá. Se daqui pra 6h30 eu não tocar nada, né, gente? Eu tenho que ir pra casa. Não tenho que fazer, né, gente? Hoje realmente tá muito fraquinho. Sim, gente. Vocês não vão gritar o que é que aconteceu. Eu tava aqui, né, parado. Aí, veio dois meninozinhos de camisa, né, na minha direção. Aí, simplesmente, vieram me pedir 2 reais, gente. Moço, você tem 2 reais pra eu comprar uma pipoca? Ai, gente. Eu só me lembrei da época que eu também era criança. E eu saía com um amigo meu no interior. Tipo, nos bar, entendeu? A gente saía pedindo dinheiro, gente, pra comprar as coisas. Nossa, obviamente que eu dei, né, gente? E os 2 reais é um menino. Aí, eu fico muito feliz quando eu, sei lá, ajudo, né, de alguma forma. Fim, gente, já que eu não tô fazendo nada aqui, né? Eu vou contar pra vocês o sonho que eu tive hoje. E foi bem legal. Eu fiquei bem feliz com esse sonho. Tipo, já tava meio que amanhecendo, né? Porque o celular simplesmente alarmou e acabou com o meu sonho perfeito. Mas era assim. Tava eu e outra pessoa, que eu acho que era manhinha no sonho. Aí, tava eu e manhinha lá, né, e tal. Aí, do nada, surgiam umas meninas, entendeu? Aí, a gente pegou, se juntou com essas meninas. Eram umas 4, 5 meninas, mais ou menos. Todas vestidas de branco. Aí, tipo, eu não conhecia a menina. Eu não conhecia o local que a gente tava, entendeu? Aí, as meninas me perguntaram onde era meu terreiro. Aí, peguei e falei que era... Na hora que eu ia falar, uma das meninas respondeu. É no Alecrim, né? Eu disse, é, é no Alecrim. Então, eu fiquei sem entender. Tipo, como é que essa menina sabia? Por certo, era daqui de Natal? Enfim. Aí, gente, do nada, a gente tava caminhando. Aí, começou a caminhar. Gente, me bateu uma felicidade. Tipo, uma felicidade tão grande. Então, eu comecei a pular e comecei a bater palma. Aí, na minha cabeça, meu Deus do céu, eu vou incorporar no meio da rua. Tipo, e mais criança. Gente, só sei que eu fiquei lá em... Eu tô sentindo a energia dele. Eu tô todo feliz. Aí, e as meninas começaram, tipo, a interagir comigo, entendeu? Tipo, elas sabiam que eu tava incorporando a minha criança. Aí, eu tô todo feliz lá. As meninas, tipo, super engajadas, né? Também super feliz comigo. Tipo, brincando comigo, conversando. Aí, enfim, eu peguei e sentei no chão. Aí, sentou as meninas, né? Digamos que ao meu redor. E eu comecei a falar. Eu falei boa noite. E falei outra coisa lá que eu não entendi. Aí, pronto. Foi onde o meu celular alarmou. E foi isso. Aí, gente, eu fiquei muito feliz, né? Com esse sonho. Porque, tipo, eu nunca tenho sonhos assim, sabe? Espirituais e tal. E o mais interessante é que eu senti tudo, entendeu? Eu senti toda aquela felicidade no meu corpo físico, assim. Então, foi bem legal. E eu espero, né, gente, que seja um aviso da minha criança. Avisando que ela vai vir pela primeira vez nessa festa que vai ter de criança de meu terreiro. Que vai ser sábado. Enfim, tô muito, muito ansioso. E é isso aí. Eu acho que vai ser muito perfeito. Então, gente, acabei de chegar em casa, né? Sete horas da noite. E, gente, digo pra vocês, eu te fundi que eu, de forma alguma, deveria ter saído da minha casa. Sério. Era pra eu ter descansado, né? Porque, tipo, hoje foi o meu último dia de folga, né? Mas eu já trabalho. E, enfim. É isso. E também era feriado, né? Eu já devia saber que hoje seria muito fraco. Então, tipo, eu não tô contente, né, Mouris? Principalmente pela última viagem, né? Que eu peguei agora. Gente, eu peguei a viagem... Peguei um menino, né? Lá perto do Norte Shopping. Lá pro Golandim. Aí, quando chegou no meio do caminho, a outra pessoa que, né? Que pediu a viagem. Começou a mandar mensagem pra mim, dizendo que eu tava no caminho errado, periporolô. Eu parei, né? No meio da pista, assim, no coisa. No arceiro, né? Digamos assim. Aí, ele tava dizendo que eu tava no caminho errado. Gente, passei uns 10 minutos. A gente nem sabe. Eu roteando minha internet pro menino falar com ele. Dizer que tava tudo certo, periporolô. Enfim. Aí, depois, né? Ele pegou e disse que ia arrumar a localização, né? Porque ainda teve isso. Ele mudou a localização do aplicativo da Uber. Lá pra o Norte Shopping. Ou seja, voltando, entendeu? Lá perto da casa do menino que eu tinha pegado. Enfim. Aí, ele pegou e disse que ia arrumar. Eu peguei e segui, né? O menino ensinando. O caminho. Aí, pronto. Eu fui, né? E tal. Aí, quando... Tava chegando, digamos que perto, né? Entre aspas, perto. Que já ainda faltava uns 7 minutos pra chegar no destino. O menino... Simplesmente mudou de novo o endereço do aplicativo da Uber. Que ele tinha arrumado. Aí, mudou de novo. Enfim. Fiquei lá mais uns 20 minutos. Parado com esse menino, né? Tentando resolver essa situação. Aí... Tudo bem. Pegou e resolveu, né? No aplicativo apareceu a localização de novo pra eu ir. Aí, pronto. Eu fui, né? Gente. Chegando lá. O que ia pagar, né? Simplesmente disse que o celular dele não tava funcionando. Não tava pegando. O aplicativo do Nubank não tava abrindo. Enfim. Ficou naquela situação constrangedora, né? Tipo... E agora? E ele querendo pegar o meu número, entendeu? A todo momento pra, tipo... A gente manter contato e ele me enviar o Pix depois, né? E dizendo que tava atrasado pra ir trabalhar, pra ele ir por orou. Enfim. Ficou nisso, né? Gente. Esse homem me alugou por uns 30 minutos. Juro pra vocês. Uns 30 minutos. Essa viagem durou, acho que, uma hora. Juro pra vocês. E eu... Certo, senhor. E ele dizendo a todo momento. Vamos resolver. Eu quero resolver. Você tá aí parado. Não diz nada. E eu tô tentando resolver com você. O que é que a gente faz? E eu... Senhor, eu tô aqui esperando o pagamento da corrida, né? Que não é justo. E ele já não deixava eu falar, entendeu? Aí já começava a falar mais coisas. Tipo... Ele era educado, sabe, gente? Porque uma pessoa dessa não tem educação, entendeu? Mas, tipo, ele era a todo momento falando direito comigo. Não se estressou, não quis me agredir, né? Graças a Deus, pelo menos isso. Enfim. Ainda me chamou lá pra dentro da casa dele. Tava o menino, né? Que eu levei. E outro lá. E eu dizendo. E esse menino aí não tem dinheiro, não? Nem um tinha um tostão. Eles diziam na minha cara que não tinha um tostão. E eu falava. Não tem como você, sei lá, pedir emprestado alguém e tal. E eu lá esperando, né? Gente, o dinheiro ia aparecer. Aí... Tipo, nada. Fim do quê? Ele ainda pegou um caderno, né? A gente... Anotando o meu nome. Anotando o telefone dele. Enfim. Eu peguei o contato dele. E peguei o contato do menino que eu levei pra casa dele. Enfim. Vim pra casa de muitos abandonos. Não consegui... É... Ganhar o dinheiro deles. Enfim. Eles disseram que ia mandar o PC depois. Coisa que eu acho difícil, né, gente? E... Porque, tipo assim... Não tem dinheiro. O aplicativo não tá funcionando. Então, pra que pede Uber? Pra quê? Entendeu? Tipo, eu sei o endereço do menino que eu peguei. Eu sei o endereço dele também. Mas... O que fazer, né, gente? Fazer, digamos que, confusão por 12 reais. Entendeu? E é isso aí. A viagem deu 12 e 35. Tipo, no aplicativo dele deu 30 e pouco. Entendeu? Ele tava mostrando. Por quê, né, gente? Por todo o constrangimento que eu parava na estrada. Perdendo um monte de tempo. Mas, enfim, né? Acabei não recebendo nada, né, gente? Como é que você? Me desce o princípio. Ou como é que eu faço? Tentando fazer tá... Vou. Agora, sabe o que é isso? Falta de dial ali. Ó, esse brother tá trabalhando demais. Tava até brigando ali com o meu irmão. Que eu era meu primo. Eu digo, meu amigo, esse... Essa que eu sou do meu trabalho. Como é que eu faço? Eu mandando aqui, vai descontar também? Como é que eu faço? Me ajuda que eu não compro nenhum. É, tu manda um pix pelo meu e-mail. Eu sou praticamente no meio de tempo. Posso pegar seu contato? Você vai me mandar de boa pra você? Não, pode mandar agora. Não, porque o celular não tá mandando. Ele tá transtornado o aplicativo. Tá? Você quer que o pixe aí? Que? Quer entrar pra ver, assim, que eu tô falando a verdade? Aqui, ó. Deu certo. Só que o pixe tá no outro, entendeu? O outro celular? É, do meu irmão. Doze e cinquenta. Então fala com ele, pra ele mandar logo. Meu rei, tá... O outro celular tá transtornado lá. Parou. O pixe não tá enviando, entendeu? O que é que eu faço aqui? Agora é só mandar o pixe. Justo, por isso que eu quero pegar o seu celular, que eu tô esperando coisar e pra poder me... Entende? De mandar. E vou deixar o meu nome aqui. Porque depois eu vou mandar. É sério, pô. Eu sei. É o meu caso aqui, um pouco, né? Pode ser. Não, pô. Deu jeito aí de arrumar? O que eu vou fazendo? Eu não sei o meu caso. Tem não, esse povo depende de mim até pra cagar. Perdão. O que é isso? Que o seu veículo está sem você. Não é isso? Isso. Não tem como, pô. Porque eu vou me atrasar. Eu tenho que trabalhar. Pô, eu também. Eu sei que você tá, pô. Eu não tô criando situação lá. Porque não tá passando. Certo? Não é porque eu não tenho, não. Eu tenho. Eu vou pegar o seu contato e vou enviar. Eu vi até mais. Você pode... Não, pô. Então, não, droga. Eu não convido você a entrar no meu caso e esperar, né? Resolva ali com ele. Ele não tem. Ver se alguém consegue, sei lá. Ele não tem. Você vem aqui e vem aqui pra cá. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês, né? O quanto eu recebi hoje. Tá R$69,74, mas não é esse valor, né, gente? Porque também somou o valor dessa última corrida. Então, sei lá, eu ganhei quarenta e pouco, digamos assim. E foi nove viagens concluídas. Olha só, gente. Eu trabalhei hoje seis horas. E ganhei sessenta e... Sessenta e nove não, né? Quarenta e pouco. Ontem eu trabalhei seis horas e eu ganhei cento e vinte e pouco, entendeu? Então, é isso aí, né, gente? Fiz nove viagens. Infelizmente, o dia de hoje foi o O. Não deveria ter nem saído da minha casa, né, gente? Mas é isso aí. A gente nunca sabe, né, como é que vai ser o dia. E, realmente, eu tô precisando muito de dinheiro. Então, a única coisa que eu posso fazer é meter a cara. O áudio vai ficar ruimzinho aí pra vocês, né? Porque agora eu vou falar diretamente com o áudio da câmera. Eu brincando. Então, vocês viram aí a situação, né, gente? E, tipo assim, não tem nem muito o que eu fazer, sabe, gente, em relação a isso. Tipo, tem no meu aplicativo, sabe? É a opção dinheiro recebido, ou seja, ativar as formas de pagamento que eu quero receber. Entendeu? Ou seja, o dinheiro recebido tá ativado. Tá ativado. Ou seja, eu posso desativar. Porém, eu vou perder, digamos que, muita probabilidade de receber outras corridas, entendeu? Entendeu? Então, não sei. Não sei o que é que eu faço, Mouros. Deixa aí nos comentários, tá? Dicas aí pra mim e tal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô com ódio. Mas é sorno, né? A gente tem que descansar porque é melhor trabalho. E é isso aí, Mouros. Beijão pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. E aí, Mouros. E aí, Mouros.